Dança cigana da Turquia Dança cigana da Turquia Carcilama Cifideteli representam os dois tipos de ritmos de dança cigana na Turquia, que são consideradas as mais profundas e apaixonantes modalidades. A Turquia Sua expressão cheia de movimentos aflora vários tipos de emoções. Seus movimentos são menos sofisticados do que na dança chamada de Hachshark, sendo essa um estilo que se desenvolveu com base na Gauase. Contudo, ambas estão relacionadas. A mulher usa estritamente seu corpo para enfatizar os movimentos do Carcilama Cifideteli. A dançarina usa o movimento das mãos, tocando os rios, que são pequenos pratos de dedos, circulares tal como os esnujes e os sagates, e mais raramente pode se apresentar com o caciclar, que são colheres de madeira. A luta está no início do Carcilama Cifideteli. A luta está no fim do Carcilama Cifideteli. Pode-se denominar esta apresentação por conservadora, porque quem está se apresentando é o grupo Kardelen, que é um grupo de turcos que vivem nos Estados Unidos e se dedicam à promoção da cultura e da rica diversidade existente na Turquia, através de suas danças. Essa foi uma das primeiras formas de apresentação da dança Sifteteli aos sultões. A dança e a vestimenta foram sendo gradativamente mudadas no decorrer dos tempos, mas aqui vemos uma das formas mais conservadoras de apresentação. A palavra Kardelen significa aquela que penetra através da neve e é o nome de uma flor que sobrevive sob circunstâncias meteorológicas severas. E o branco na cor das roupas é uma referência a essa flor. A dança e a vestimenta foi uma das fonte de apresentação. A CIDADE NO BRASIL 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 Em fevereiro de 2007 A CIDADE NO BRASIL 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 que é a dança. Eu sou Ingrid Ramanushi, espero vocês no próximo vídeo. Até lá!